Salve, guerreiros! Tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas. Mano, eu tô com problema com a Ami Flash, cara. Entendeu? Eu peguei umas entregas aí e a localização, só pra poder tirar da loja americana da localização errada. Entendeu? E, cara, peguei o pedido, beleza, fui fazer a primeira, né? Fui pegar uma rota de duas entregas e fui fazer a primeira entrega. Beleza, primeira entrega sucedida. E a segunda, mano, o endereço totalmente errado. Eu já vi logo que o endereço tava errado, certo? Porque ele me dava o endereço, que era uma localidade, e no aplicativo lá ele pontuava uma outra localidade. Eu digo, cara, peguei em merda. Entendeu? Olha o cabelo do homem, olha. Aí, acabei, né? Digo, poxa, vou ter que ir lá pra pedir devolução. Fui lá até a localidade, pedi devolução e saí correndo até o ponto, né? De pedir devolução. Aí, tenho que dar chegada aonde também não é o estabelecimento pra me devolver, que ele pontua, e voltar para o estabelecimento, a loja americana. Mano, eu chego na loja americana, já vou, pego senha, pego assinatura do responsável e tenho que finalizar. Cara, só finalizo lá também aonde pontuava. Aí, o que é que eu fiz? Cara, fui procurar um aplicativo pra poder burlar, né? A localização, me dar uma falsa localização. E não é que peguei e funcionou. Então, fica ali de olho aí, fica de olho que eu vou mostrar pra vocês esse aplicativo e vou mostrar a localização que eu tô aqui de uma outra entrega da Amiflash. Ó, só pra iniciar, já quero mostrar aqui uma localidade a vocês, certo? Olha o ponto que eu tô, que seria aqui no Shopping Maceió, pra fazer a retirada da loja americana, cara. É aqui que eu tenho que fazer a retirada. E, olha onde é o ponto de retirada que ele pede aí pra mim ir. Entendeu? É como é que eu vou pra essa localidade aqui dar a retirada, cara? Pô, sem lógica, né? Entendeu? Sem totalmente lógica. Aí, o que é que eu fiz? Usei o aplicativo, dei como chegada. E, pra mim sair daqui, mano, olha só. Deixa eu só confirmar aqui o aplicativo seu. Desliguei. Tá desligada a localização. Olha só. O entregador não tá próximo à localidade. Vê só, viu? Deixa eu só pegar aqui o pedido aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Pronto, mano. Já peguei aqui, ó, o pedido. E já tô indo lá, né? O bal da moto. Ainda não dei saída, certo? Ainda não dei saída. Eu vou mostrar pra vocês. Sem maquiagem, sem cortes, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês que esse aplicativo funciona, mano. Então, eu vou agradecer a vocês, já que vocês deixam aquele like, certo? E, quando vocês baixarem o aplicativo e vocês fizerem de uso, vocês vêm aqui no canal Guerreiro Sobre Roda e dizem, mano, esse aplicativo funciona, funciona mesmo. E, cara, vai me salvar agora. E olha só, viu? Ele funciona para qualquer aplicativo. Eu vi que no iFood, ele ainda não é burlado, hein? Mas, quando o iFood souber, mano, ele vai acabar bloqueando esse aplicativo. Mas, já dá pra dar as localizações, cara. Precisa. Você chega lá e, ó, aperta no botãozinho, diz que você tá naquela localidade. E, ó, finaliza... Ou, então, finaliza ou inicializa, entendeu? Com sucesso. Sem problema nenhum, cara. Já tô com esse outro pedido aqui e quero mostrar pra vocês que vai funcionar, entendeu? Deixa eu só atravessar aqui. E, mano, se você ainda não é inscrito aqui no canal Guerreiro Sobre Roda, já se inscreve. Ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Sempre tô trazendo alguma coisa boa pra vocês, cara. Entendeu? E, se você ainda não é inscrito, mano, se inscreve mesmo. Porque você não vai ficar perdendo nada aqui comigo. Beleza? Então, vamos lá mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer agora nesse sistema. Olha só. Já quero logo mostrar pra vocês que eu não consigo retirar o pedido. Ou porque ele diz que eu não tô próximo, né? Ó, o entregador não está próximo à localidade de origem. Que seria aqui, ó, onde tá esse pontinho aqui, ó. Entendeu? Aí, eu vou botar ele ali mais ou menos próximo para que eu possa dar a minha saída. Olha só. O aplicativo. Vou botar a minha localização aqui, ó. A localização que eu estou, certo? Mas ele quer que eu venha aqui, ó. Deixa eu só procurar aqui. Ó. Ponto E ali. Vou botar começar. Certo? Ó. GPS falsa localização colocada. Certo? Ó. Localização falsa. Entendeu? Localização falsa. A minha localidade é mais ou menos aqui, ó. Eu tô aqui no Shopping Maceió. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui no aplicativo. Ó. Ó. Tô no Shopping Maceió. Mas, ó. Olha só. Agora sim. Inicializei. Entendeu? É... Jangadeiras Alagoano. Será que o endereço do cliente dessa vez está correto? Mano, o endereço dele está correto dessa vez, graças a Deus. Pelo menos do cliente. Entendeu? Cara. Agora eu posso ir aqui no aplicativo. Desliguei. Mano. Super confiável. Tchau e benção. E eu vou fazer minhas entreguinhas. Eu louco. Aí você diz. Mano. E esse aplicativo é confiável? Bom. Nenhum aplicativo hoje em dia é confiável. A imagem tá ruim, mano. Por causa da localidade que eu tô aqui, ó. A localidade de iluminação. Entendeu? Pronto. A iluminação melhorou. Nenhum aplicativo é confiável. Principalmente para qualquer smartphone. Mas mesmo assim baixei esse aplicativo. Botei essa localização. Falso a GPS. E vou meter a boa, entendeu? Porque eu não vou tá trabalhando de graça. Porque praticamente eu andei alguns km de graça pro aplicativo e agora eu não vou andar. E creio que você também não vai querer andar, né? Antes de eu finalizar essa entrega. Me acompanha. Pra ver se não vai dar B.O. E vou pedir pra você entrar em dois grupos de Telegram. Em um deles você vai me chamar a atenção. E eu vou te passar o aplicativo. Pode ser? Tamo junto? Tamo nessa? Então vamos. Pronto, guerreiros. Tô fazendo aqui a minha entrega. Já finalizando, né? E olha só. O aplicativo você vai me chamar pelo Telegram. E eu vou te passar esse aplicativo. Já diretamente no Telegram. Beleza? Ou por quê? Talvez você ou recebeu o arquivo. Ou então eu acabe dando o nome pra você desse aplicativo que você vai falsificar sua localização. Ele tá funcionando. O iFood. Vai tá funcionando pra AmiFlash. E pra outros aplicativos também, né? Agora só quero deixar aqui pelo menos uma observação para vocês. Referente ao navegador da... Sendo MAPES. Always. Beleza? Aí até o momento os aplicativos vão estar funcionando, entendeu? Até o iFood, a AmiFlash, a Uber, a Rappi e outros aplicativos chegarem e dizerem... Ei, aquele rapazinho ali tá burlando o GPS. Vamos ver qual é? Vamos bloquear? Vai bloquear o GPS lá que você não vai ter nem mais acesso. Ele vai dizer... Desenvolve esse aplicativo para poder você continuar trabalhando conosco, né? Vai tá aquela mensagenzinha roxa, né? Principalmente do iFood. Beleza? Então, guerreiros, vamos ficando por aqui. E até mais em um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.